O Dênis chegou aqui, ficou todo mundo emocionado, falou, o Dênis já tá aí, já tá aí. De que que você tá falando? Eu tô falando do nosso quadro Na Janela do BG. Ô gente, o que que tá acontecendo nessa sexta-feira? Ó, hoje eu vou receber aqui um paraense com coração amazonense e que tá fazendo sucesso nas redes sociais. Já foi de tudo um pouco, o cara foi motorista de aplicativo, trabalhou, falou, trabalha comigo mesmo. Mas hoje tá fazendo sucesso nas redes sociais, tem vídeo com mais de um milhão de visualizações e o Bom Humor é sua marca registrada. Eu estou falando de Pimentinha, Dênis ou Dênis Pimentinha? E aí, cara? Oi, boa tarde, tudo bom? Como é que você tá? Como é que eu te chamo? Pimentinha, Dênis? Rapaz, do jeito que você quiser. Chama que vem. Eu ia chamar ali Carneiro, mas Paulo fica mais bonitinho, né? Mas vai pro Carneiro também, se chama eu vou. E aí, como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Tá bom demais, graças a Deus e desde já quero agradecer a oportunidade de abrir esse espaço pra nós, comediante e humorista daqui da Terrinha. Cara, a gente fica muito feliz, de verdade, de receber todos vocês. A gente tá aí fazendo um giro, né? Trazendo essas figuras notáveis aí na internet. A gente sabe o quanto o trabalho com arte é difícil, o quanto o trabalho com as redes, que já é um lugar de muita gente, é difícil. Por isso, eu queria falar, trazer vocês aqui também pra falar um pouco com esse público, que também tá nas redes sociais e tá na televisão. Denis, conta pra mim, como é que surgiu essa ideia de ir pras redes sociais? Foi a dificuldade mesmo? Você já tinha talento? Queria ser ator? Como é que é isso, cara? Por incrível que pareça, eu fazia faculdade de jornalismo, né? Comunicação social, jornalismo e tal. Ah! É o nosso colega. Você fazia jornalismo. E aí, só que eu queria ser apresentador de entretenimento, né? Tipo Sabrina Sato, Marcos Mion, enfim. Eu sei como é que é. E aí eu descobri depois que pra ser apresentador de entretenimento, necessariamente não precisaria se formar como jornalista, né? Aí eu fiquei assim, rapaz, vou pra internet, né? E aí eu já tinha já canal no YouTube, e eu morava em São Paulo na época, né? Eu voltei pra Manaus no tempo da pandemia, que eu fazia Uber, né? Como você falou no início. E aí, Deus foi na frente e acabou dando certo. Eu fiz uma paródia, na brincadeira aí, que é o do nada como quatro de salada, daquela música Sonâmbulo. Do nada eu apareço na balada. Sim! Estourou, né? Aí eu fiz a paródia do nada, eu como quatro de salada. Rapaz, eu tinha quatro mil seguidores do nada, dezesseis mil. Fiquei, rapaz, acho que a galera gostou. Eu continuei. Bom, vamos fazer o seguinte. Você que tá acompanhando o Denis, tá contando um pouquinho. Deixa eu trazer um vídeo do Denis aqui pra você ir acompanhando um pouco do trabalho dele. Olha só. ...na mesa de pessoa desconhecida. Já? Já? Ela pediu o lanche pra nós. 123. A gente vai fazer o seguinte, pô. Na hora que chegar, a gente tem que partir no meio. Porque vai ser um prato pra nós dois, pô. Que viagem é essa, véi? É isso. Da onde vem a menina, pô? Tu é doidinho, né, véi? Por que que tu tá indo, véi? É, é. Tu é doidinho, né? Tu começa a conversar com o cara do nada, assim. Tu que chegou do nada. Eu só fui na onda. Cara, que legal. A gente viu ali. Como é que, assim, a pegadinha aqui, nesse caso, assim, que tão filmando de longe, é mais difícil, né? Até recebi aqui o Smith, ele falou sobre... O Smith Góes. É, o Smith, que também tá fazendo. Vem que você faz vídeo com ele também. Sim, a gente faz junto. É diferente? Como é que é? É mais arriscado? Como é que é isso? Cara, é porque, assim, ó, os vídeos que a gente faz, que a gente chama de esquete, que a gente tá no nosso quarto, liga a câmera e faz os cortes, é mais fácil porque tá só nós e a câmera aqui, e a gente faz do nosso jeito. As pegadinha, a gente vai pra rua, a gente pega a reação da galera. Então, o que se torna engraçado no vídeo é a reação da galera. Tem um outro vídeo que eu fiz com o Smith Góes, inclusive, que é falando coisa com coisa. A gente chega lá e começa a falar uma coisa aqui. Eu vi que você tá com a camisa do Corinthians. Isso, exatamente. Corintiano. Você é corintiano? Sou corintiano. Fá, não, tô com todos pro Flamengo, né? Ah, meu Deus do céu, misericórdia. Ficou só no cheirinho. Enfim, continuando aqui, aí tem essa diferença, né? Porque pega a gente, vai na rua, a gente pega a reação da galera e pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Às vezes acontece da pessoa não gostar e a gente chegar lá, ô, tá gravando aqui, mas se não gostou, beleza, a gente vai tentar gravar com outra pessoa. Mas é legal, eu gosto disso. Agora é o seguinte, você sabe que a gente, além de falar da sua vida, a gente vai falar da vida dos outros, né? Ah, é. É, eu não sei, eu não sei. Eu fiquei sabendo, fiquei sabendo, fiquei sabendo. Você tá solteiro, tá casado, como é que é? Rapaz, eu tô... Eu tô com a pessoa aí, né? Tá com a pessoa aí, né? Eu não sei se você sabe, mas tem uma solteira no pedaço aí, rapaz. Ah, é? Sabrina Sato. Misericórdia. Esse programa pega em palmas, ó. Sabrina Sato está solteira. Ela que, durante sete anos, namorou o Duda Nagri. Foi casado com o Duda Nagri, a gente tá vendo aí, né? Mas acabou. Se tu for observar assim, a gente não tem muita diferença, não. Eu e esse bicho aí, ó. Tem, não. Tem nada. Você e meu... Quando eu olhei, eu falei, cara, Duda? Ai, não, não. É o Denis. Denis, eu vou te falar um negócio. Sabrina Sato, eu não sei se você já tinha acompanhado, ela já tinha dado vários indícios de que a relação tava esfriando, né? Sim. Ela falava, não, tem preguiça de namorar, aquela coisa toda. Será que a rotina acaba mesmo assim? É que, na verdade, ali, os dois, eles são famosos, eu não sei se... Analista de relacionamento, né, gente? Eles são famosos. Novo quadro no Instagram, analisando o namoro dos artistas. Exatamente. O que você acha? Qual a sua visão, assim, amorosa desse negócio? Cara, eu acho que tá certo e a Sabrina Sato tem que vir pra Manaus mesmo, pra gente... Pra gente... Tá solteira, né? Pra gente comer um 3x10 ali, ficar bem bonitinho, olha. Sabrina Sato, vem pra Manaus, pelo amor de Deus. Tá na pista. Agora é o seguinte, tem muitas teorias, estão dizendo que a Neda Nagli, que é a mãe do Duda Nagli, tinha aí uma treta com ela, não sei se é verdade, o fato é que a relação chegou ao fim e eu acho legal, quer dizer, legal, moderno, eu não sei se você vai achar também moderno, que os casais agora famosos, tipo você se você separar da sua namorada, ou do namorado, eu não sei, é... É, porque, né, aí eles publicam o mesmo texto e a mesma foto, aí, tudo em paz. Cara, é assim, eu acho interessante, eu acho legal. Não é real, talvez. Eu sigo muito os comediantes, né, assim, famosos, que a gente já já vai falar, né, do Whindersson Nunes e tal, mas eu acho legal essa parte aí, eu particularmente prefiro não me relacionar com o pessoal conhecido, né, assim, questão de namoro e tal, porque aqui em Manaus também tem um transblogueiragenzinho aqui... A galera se conhece. Se conhece, são conhecidas, estão nos portais, estão nas páginas, aquela coisa toda, daí eu prefiro ficar mais na minha aqui, deixar meu relacionamento mais de boa, mais por trás das câmeras mesmo, do que... Eu sei como é que é, como é que é o nome dela? É. Então, vamos fazer o seguinte, ó, o Denis, que eu falei pra você no começo que ele é paraense, ele escolheu Manaus pra morar, mas é paraense, e o sotaque dele lembra muito o sotaque da minha diretora, que inclusive nasceu aqui, ela nunca foi no Pará, mas o sotaque dele é esse bem aqui, ó, falei. Fala, galera, meu nome é Denis, tem uma semana que eu tô morando aqui no Pará. Fala, minha gente, já faz um mês já que eu tô aqui no meu Parazênia, sem pavulagem, ó, tô até gol, tô comendo a açaí com farinha. Minha gente, meu nome é Denis, já tem um ninho que eu tô aqui no Pará, já trouxe minha família tudinho já pra morar aqui, rapaz, e hoje tem rock doido e deixa de pavulagem. Então, você é paraense, como é que é? Morou quantos anos no Pará, veio há quanto tempo tá aqui em Manaus? Eu sou paraense, a minha cidade se chama Capanema, né? Capanema. Interiorzaço do Pará. Eu morei no Pará, morei três anos no Pará. Belém? Lá em Conceição do Araguaia. Eita, longe, viu, meu filho? Lá no sul. Aí o que acontece? Meus pais vieram pro Amazonas, né, pra cá, pra Manaus, e aí a gente ficou um bom tempo aqui, quando foi em 2013, eu falei, rapaz, eu vou abrir asa aqui, eu vou atrás dos meus sonhos, e aí foi quando eu fui pra São Paulo, né, tentar o stand-up, tentar, enfim, alguma coisa diferente, e Deus sabe todas as coisas. Quando eu voltei pra comprar um carro, só porque eu era Uber, como você falou, lá em São Paulo, e aqui também, quando eu cheguei aqui, eu era Uber, e aí foi quando eu comecei os vídeos e deram certo, mas é isso, eu tenho um carinho enorme por Manaus, na verdade eu já me sinto até um Manaus, né? É, o sotaque, assim, o sotaque, fala que é um pouco parecido, óbvio que dependendo da região do Pará, ele é mais acentuado ou não, por exemplo, lá em Conceição do Araguaia, que fica no extremo sul, a galera, o sotaque já é mais pro lado do Tocantins ali, né, que tá na divisa com o Tocantins, que mais do norte goiano, aquela coisa, já é diferente, percebe que o Pará é gigantesco. Mas quando você faz, né, fica muito característico, assim, o sonho, a manhã, né? Eu tenho, muitas pessoas têm essa coisa, que quando você vai pra um certo ou cultura diferente, você acaba pegando algumas coisas. Eu sou paraense, eu sei como a pessoa fala de lá, porque de vez em quando eu vou lá, eu fico uma semana, já volto todo bonitinho, meu assarizinho. Aí aqui em Manaus, assim, lá é muito NH, né? É. Que é o que as pessoas falam, é muito diminutivo, entendeu? A galera do interior mesmo. Belém já é um pouco diferente do interior, mas enfim. É que nem aqui no Amazonas também, Manaus fala de um jeito, se você for em Parintins, é um pouco parecido com os paraenses falando, eu acho. É, a gente já tá mais perto ali também, né? Aí tem, em São Paulo, por exemplo, eu fui pra São Paulo, aí o cara já volta falando parça, ô tio, é isso mesmo. Já pega, né? Já pega, já. Bom, vamos falar agora de um cara que faz muito sucesso na internet, que é o Whindersson Nunes. E o Whindersson, eu nunca entendi, na verdade eu tento fazer uma leitura, Denis, da carreira do Whindersson. O cara é o quê? Ele é um artista completo, né? Ele é completasso. Ele é, canta, interpreta, faz humor, escreve, agora tá lutando, você viu isso? É, ele agora entrou no negócio do boxe pra apanhar aí pro popó, né? Ele tá se preparando pra outra luta agora também. Não, ele assinou com uma federação internacional gigantesca. Para com isso, rapaz, a gente quer te ver no palco, mano. E são só celebridades, estão me perguntando aqui, pra eu fazer essa pergunta pra você, se você encararia, tipo, o Whindersson Nunes na porrada, já que ele não vai escutar. Por incrível que pareça, não por causa dele, porque eu sou Whindersson, como é que fala, tem um Neymar Zet, né? Você é o Whindersson Nets, Whindersson Nets, Whindersson Nets. Eu sou, eu sou. E aí depois que ele começou a fazer boxe, já tem uns dois anos que ele luta já, que ele treina e tudo mais, aí eu fiquei, rapaz, eu vou fazer, inclusive o Smith faz, né? O Smith faz? Aí eu mandei uma mensagiezinha pra ele, eu falei assim, eu quero te desafiar, rapaz, eu quero treinar e a gente fazer uma luta aí bem bacana pra gente transmitir pra galera. Ó, ele vai, o próximo desafio do Whindersson é com um youtuber famoso, não vou me lembrar o nome dele agora, mas se eu não me engano é americano, e o cara deu uma declaração, depois que eles fizeram uma encarada ali, o cara deu uma declaração que ficou com medo do Whindersson na encarada, o Whindersson tinha aí, falou... Eu particularmente, eu acho o Whindersson muito técnico na luta, de verdade, é porque ele encarou o pentacampeão, né? O nosso popó, mas se ele pegasse um outro, sei lá, talvez... É, eu acho que o Whindersson é muito focado também, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o Whindersson algumas vezes, e todas as vezes a gente falava sobre, que eu falei sobre isso com ele, dessa determinação, por exemplo, quando ele era, que ele não fazia tanto sucesso, né, garoto lá, ele era auxiliar de garçom, ele sonhava em chegar, e chegou, foi construindo, construindo, na música, quando se propõe a fazer faz bem, enfim, é um artista completo. Bom, deixa eu trazer mais um videozinho do Denis aqui, antes da gente fechar, bota mais um aí, que esse tá rolando na internet e é legal demais, olha só. Tem muita caspa aí, mano? Tem nada, mano, não deixa eu ter isso aí, só um champuzinho sem sal, vai ficar bacana isso aí, pô, tu é doida? Tem nada? Denis, show de bola, meu irmão, ó, como é que o pessoal que tá em casa acompanhando a gente, como é que faz pra te achar nas redes sociais? Cara, o meu nome é Denis Brando, né? Só que na rede social é o Pimentinha, no Instagram e todas as outras redes sociais é o Pimentinha com dois i, porque, não sei, é o Pitinha lá disponível. Você pegou, né? Você não é boa, pegou já o gancho do Denis e do Pimentinha. Ó, boa sorte pra você na sua caminhada, o espaço aqui tá aberto, aliás, você pode sugerir aí outros amigos pra que venham aqui também, fique à vontade pra mandar um abraço aí pro pessoal. Quero mandar um abraço a todos os telespectadores aí do programa, né, e também os meus seguidores que eu anunciei lá nos meus stories em que eu ia estar por aqui. Muito obrigado a todos vocês. E é isso, acompanha o nosso Instagram, acompanha o nosso TikTok. Tem show na casa aí pros próximos dias ou não tem show? Ó, toda terça-feira... Quero ir lá ver vocês, rapaz. Rapaz, é porque assim, ó, o nome de lá, a Unite, tá indo, é novo. É novo. Aí é inglês. Aí é assim, ó... É Night... É no Vieralves, mas acompanha o meu Instagram que eu vou tá falando pra vocês aí o endereço tudo certinho. É no Vieralves. O dia é na terça-feira, às 8 horas, inclusive, é do meu parceiro Leandro Leite lá e aí eu abro o show dele, entendeu? Ah, entendi, Leandro Leite veio aqui. É o negócio do estendagem lá. Leandro Leite também tá num jabá, né, rapaz? Se ele vacila, ele faz um merchan, tropeça, faz um merchan, aquilo tá rico. O moleque é bom, né? O menino é bom. Vocês tão fazendo dente no mesmo lugar, né? Todo mundo com dente branco, né? Não é no mesmo lugar não, mas... Se você for pegar 90% da galera de influência daqui de Manaus, tá com dente que nem firmino. Eu vou ter que fazer também, que eu vou estar precisando. Denis, obrigado, meu irmão. Valeu, boa sorte pra você. Eu que agradeço.